Um real pra eu tomar uma pinguinha, por favor? Como você foi sincera, aqui está. Cacai, eu vou assinar o Game Pass. Devido a crise financeira, organização, cancela show de Wesley Safadão, dinheiro deu apenas para contrato, Wesley Safadinho. Quando você arruma a palavra quatro vezes seguidas e o autocorretor continua mudando. A cena, eu no cinema, minha namorada, sério? Lágrimas. Cheguei no barbeiro e falei, lança o corte brabo do Thomas Shelby. Amigo, me vê dois peixes frescos, por favor? Claro, só jogo se tiver gráfico bom, eu também. Aqui está seus peixes, valeu. Cachorros russos, cachorro norte-americano, cachorro brasileiro, cachorro japonês. Se você sabe a conexão desses quatro, parabéns. Você deixou o Capitão América orgulhoso. Pintei o cabelo, em vez de fazer terapia. Sempre funciona. Spawn de pedreiros. André e Toby não aparecem. Três Tom Holland. Quem deu o soco-chute no lagarto foi o Homem-Formiga. Era tudo uma simulação holográfica do mistério. Finalmente achei a profissão certa. Decepcionista. Pronto, amor. Agora eu posso te comer. Ninguém. Ninguém sentou do meu lado no ônibus. Professor, por que você está rindo? Eu. Nada. Meu cérebro. Dióxido de carbono. Riii. Marlar perna é coisa de mulher. Cacacacá. Você sabe qual a definição de insanidade? Trinta miojos. Desafio dos trinta miojos. Isso é insano. Tamo no Uber. O motorista começa a falar coisas tristes. Ele começa a acelerar sem parar. Se lembra do senpai? Esse é ele agora. Tome cuidado com quem você bolina na escola. Não caia nessa de Enem. Bagulho é virar barbeiro. Levei meus cães para tirar suas fotos anuais de Natal. É realmente difícil quando você tem um cachorro super fotogênico e um cachorro em crise existencial. Velho Davan. Tobey Maguire. Esse filme promete. É muito bom ter noite de jogos relaxantes como essas. Sim. Apenas se divertindo com os amigos. E não importa quem vencem. E sim todos se divertirem. Jogando no Playstation 5. Na casa do primo. Por coisas como essa que eu não amadureço. Cosplay versus anime. Você está vencendo filho. Time inimigo. Terraro no início é tipo pedra. Também terraro é só que no final do boss. Quando a plataforma investe pesado em segurança. Erro. Essa senha já é utilizada por Pedro98. Tente outra. Para quem não joga RPG. Isso é um quenari. Isso é um anão. Isso é um orque. Isso é um elfo. Quando você compra um relógio do Paquistão. 10. 9,59. Trapper que fala que tem dinheiro e mulher. Sertanejo que canta que levou o chifre e passa fome na roça. Como pode inventar para os dois lados ao mesmo tempo? Você não tem espaço suficiente. Eu deletei dois apps. Você não tem espaço suficiente. Me devolva os dois apps que eu deletei. Você não tem espaço suficiente. O que você esperava? O que a Rockstar mandou? Domingão e churrasquinho aqui em casa. Pena que não é meu essa foto. Peguei na internet. Parece ironia querer viver um amor no século da pudaria. O que você está fazendo nesse banheiro? Tava cagando. Tom Holland aparece 5 segundos no trailer. O público. Sai daqui. Cara Stande só tem uma habilidade. Meu adversário. Eu passando giz no taco sem nem saber para que serve. Não estava muito bom. Estava meio ruim também. Estava ruim. Agora parece que piorou. Você salvaria um animal? Sim. Então faz um boca a boca aqui na minha cobra. KKKK. Vem para baixo do lençol. Vou te mostrar uma coisa. Olha eles brilham no escuro. Pira aí menor. Novembro azul. Pô é isso doutor. Tá maluco? Jinx só faz merda. KKKK. Jinx só faz merda. KKKK. Arcane. Adicione uma adder ou compre 25 cartas. Já sabemos a opção da Mojang. Dar faz o homem mais forte. Como assim, mano? Souvenil. Essa saída é meio estranho. Veio muito mole. Informamos. Tom não resistiu. Cara que zerava os jogos do PS2 sem memory card. Cara que joga no very hard. Cara que faz speedrun. Cara que zera sem morrer. Tá chovendo pra cacete. Vou ficar em casa. Calor do cão. Vou ficar em casa. Que frio. Não saiu daqui de dentro nem a pau. Até que enfim. Um dia perfeito. Pra ficar em casa. 10 minutos jogando League of Legends. Mucho chato. Assistindo nove episódios de Arcane. Finos cenouros. Dica pro Enem. Na dúvida. Marca a letra C. De Casemiro. Grite. Caramba né. Que parada hein. Você não é Peter Parker. É o Miranha. Esposa. Cláudia. Professora do Enzo. Diz que vai ter um concurso de fantasia na escola. Eu. Não diga mais nada. Mãe. A vacina de gotinha. Querida. É que você não entende a masculinidade. Por trás das viadagens de Jojo tá. Criança esquizofrênica. Explode o conselho com o misto Hextech. Trágico. Trágico. Não se segure. Eu aguento. Todos dizem isso na primeira vez. Hum. Peço que vocês tenham paciência. Mãe foi buscar uma cebola. Eu. Dou um tapão na bunda da diretora. Ela. Pra minha sala agora. Eu. Gostou nessa fada. Eu. Clico no Chrome uma vez. Chrome. Não responde. Eu. Clico umas 20 vezes. Chrome. Derrotas consecutivas. Eu. Agora eu vou julgar a sério. Eu que falei C. Minha mãe dizendo que não quer ouvir um A. Meu pai dizendo que não quer ouvir um B. Elogio de uma garota que recebi há 10 anos atrás. Eu. Atenção estudantes. Aceitações do Enem 2021 serão corrigidas pelo Monarque. Aê. Quando você encontra algum conhecido, mas vocês não são conhecidos o suficiente para se cumprimentarem. Matemática. Matemática quando você entende a matéria. A mãe mandou perguntar se tu não tem mais casa não. Ajudar o pobre sem ganhar nada em troca. Humilhar o pobre para fazer ele ganhar um carro ou uma reforma. Luciano. Rook. Eu. Peço um copo de caldo de cana. A vendedora. Quero 3,50 ou de 4? Eu. De 4, por favor. A vendedora. A vendedora. O que o predador vê após 15 segundos me perseguindo? Se não consegue esconder a cena do crime, finge ser a vítima. Eu entro em um jogo. Tela de carregamento. Atirar no inimigo causa dano. Terminar o namoro dói. Mas sabe o que dói mais? Dá uma cotovelada em uma parede assim. Com a senha da porta para a escuridão. Alguém disse. Porta para a escuridão? Para as pessoas e nossas respostas dizendo. PS5 é melhor. O melhor console é aquele que você gosta de jogar. Divirta-se. Xbox. Fanboys.